Música Estamos começando mais uma edição do Minas Brasil Notícias. As doações de alimentos estão rareando em Caranguejo, Tabaiares, comunidade de 5 mil habitantes na periferia de Recife, Pernambuco. E quando chegam, acabam muito antes de suprir toda a demanda que está cada vez maior de pessoas sem comida o suficiente em casa. Ali, algumas mães já viam se queixando por colocar os filhos para dormir com fome meses atrás, sem saber se teriam com o que alimentá-los no dia seguinte. Desde então, dizem líderes comunitários, a situação se agravou. Abre aspas, a fome já era uma constante na nossa periferia, só piorou com essa pandemia. Conta a BBC News Brasil, Daniele Lins da Paixão, que integra a organização comunitária Caranguejeiro Tabaiares Resiste. Abre aspas, daí as crianças pedem um biscoito e a mãe não consegue dar, e se sente culpada, incapaz. É um sofrimento muito grande. A combinação de desemprego alto, crise econômica, assistência social insuficiente e aumento nos preços dos alimentos em plena pandemia, tem se refletido em um aumento na pobreza e na fome, que afeta ao menos 19 milhões de brasileiros. E é nas famílias com crianças que os efeitos são mais agudos. O Minas Brasil Notícias fica por aqui, mas a qualquer momento a gente está de volta na programação. Continue sintonizado. Música 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 Música